Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição e agora vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 26 de abril. A Assembleia Legislativa entrega três títulos de cidadania piauiense em solenidade bastante prestigiada. A primeira mini franquia da cadeia produtiva do coco, Barbassu, é inaugurada na zona rural de Teresina. Dia da Polícia Civil é marcado por homenagens a agentes, delegados e peritos do Piauí. E ainda nesta edição, o governo federal anuncia novas regras para a lei de incentivo à cultura. Foram homenageados hoje na Assembleia Legislativa o Vice-Presidente da República, o Governador do Distrito Federal e o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A solenidade foi bastante prestigiada por autoridades políticas e do Judiciário. O Plenário Valdemar Macedo ficou lotado. Deputados estaduais, deputados federais, os três senadores da República que representam o Estado do Piauí no Senado Federal, Governador do Estado e representantes do Poder Judiciário. Todos vieram prestigiar a solenidade e entrega dos títulos de cidadão piauiense ao Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, ao Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador José Afrânio Vilela. As proposituras para a concessão dos títulos de cidadania foram dos deputados Fernando Monteiro, do PRTB, Henrique Pires e Zé Santana, do MDB. Para nós foi uma alegria muito grande, em função da amizade que a gente tem com o nosso querido colega advogado Ibanez Rocha, ter apresentado esse título, essa proposta de título de cidadania para ele, em função dos seus laços com o Piauí. Ele é filho de pais piauienses, ele teve parte da sua infância, inclusive morando no Piauí, tem hoje uma atuação como produtor, como agropecuarista lá na região sul do Estado, e a gente teve a felicidade de poder fazer essa proposição ainda em 2016, desde essa época que o título já foi aprovado, quando nem sequer se imaginava que haveria na cabeça dele a pretensão de concorrer a algum cargo eletivo. Pelo discurso dele, vocês viram a emoção dele de estar recebendo o título. Eu tive a felicidade, junto com o colega Fernando Monteiro, de aproximar mais ainda um filho piauiense que estava longe. Com essa vinda, com o título de cidadão, pelas reuniões anteriores que ele teve com o deputado Paz Landin, com o senador Mano Ferre, com o governador Tuelton Dias, ele já está em Brasília brigando pelo nosso Estado. Então, no momento que ele recebe esse título, é inesquecível. É como se, literalmente, piauiense ele passasse a ser. Não obstante, a seus laços com Pedro II, com Domingos Mourão. Para o Piauí, será espetacular o general Hamilton Mourão como piauiense. Sem sombra de dúvidas, hoje o Piauí se engrandece, concedendo cidadania a grandes lideranças nacionais. O general Mourão hoje é uma inuidade, por conta do seu preparo intelectual, do seu conhecimento dos grandes problemas do país, e ele que tem origem aqui no Piauí. Hoje recebe a formalização como filho do Piauí. E o que se espera é que ele possa participar dos problemas do Piauí. e encaminhando soluções, atendendo, sendo um advogado do Piauí. O presidente da Assembleia Legislativa Piauiense, deputado estadual Temisto Cricílio, presidiu a sessão solene e fez a entrega das honrarias. Em nome da bancada federal piauiense, o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio destacou a importância das homenagens prestadas pelo Poder Legislativo Estadual Piauiense. É com enorme satisfação que a mente vinha aqui, de corpo presente aqui na Assembleia Legislativa do Estado Piauí, é participar dessa solenidade de entrega de títulos de cidadania piauiense a três ilustres cidadãos brasileiros. General Milton Mourão, Governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e o Desbargador Efrânio. Que todos eles têm uma ligação com o Estado Piauí, já desenvolveram trabalho para o Estado Piauí, e que podem desenvolver ainda mais para melhorar a vida da nossa gente. O Governador do Estado, Wellington Dias, destacou a representatividade dos três novos cidadãos piauienses. O Ibanez já viveu ali na região de Corrente, hoje Sebastião Barros, Parnaguá, e onde tem familiares, onde tem amigos, enfim. E tem sempre uma presença muito forte com os temas do Piauí. Da mesma forma, eu destaco aqui toda a homenagem feita também ao Desembargador Efrânio, que também é um jurista bastante conhecido no Brasil, e o Vice-Presidente da República, o General Mourão, como ele mesmo fez questão de frisar, ele acha que era importante fazer essa visita ao Estado do Piauí. Na oportunidade, tratamos também, ele como Vice-Presidente ou como Governador, de uma pauta importante do Brasil, e que depende do Governo Federal. E ele já tinha me recebido lá, já recebeu outras lideranças, e sempre com bastante compromisso de contribuir, de ajudar. E o Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, fez um discurso de agradecimento a todos os piauienses. Receber essa homenagem, além do reencontro com o início da minha história, uma ótima oportunidade de conhecer essa terra, ávida por desenvolvimento e cheia de disposição para o crescimento, modernização e inovação. O Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o Desembargador, José Afrânio Vilela, tem raízes piauienses, e agora são cidadãos piauienses de fato e de direito. Para mim é uma alegria muito grande, eu sempre tratei o Piauí como minha terra, com muito carinho, eu gosto demais do Piauí, e tenho meus investimentos lá no sul do estado, na região de corrente. E esse título, para mim, ele agora confirma tudo aquilo, que eu nasci piauiense e vou continuar sendo um piauiense com muito carinho. Então eu agora tenho duas certidões de nascimento, e vou honrar mais essa certidão. Então Brasília é uma cidade que acolheu quase a todos, nós temos mais de 300 mil piauienses, e eu agora tenho mais um motivo, aliás, que nem precisava, para fazer essa integração Piauí-Distrito Federal, para a gente levar o crescimento para as nossas populações. O Piauí sempre foi muito importante na vida de qualquer mineiro. Já em 1701, na grande fome que houve no estado de Minas Gerais, naquela época, o Piauí foi quem para lá mandou o gado, que hoje faz uma das riquezas de Minas Gerais, que é exatamente o leite e a carne. Então a minha admiração pelo Piauí é longa, mas ultimamente o Piauí já havia me abraçado como um filho, ainda não legalizado. Mas o Piauí me acolheu em pleitos que tive de compor o Superior Tribunal de Justiça. Tenho, atualmente, já venho tendo há tempos, uma satisfação de retornar ao Piauí. Cada vez que venho aqui, eu levo uma alegria diferente. E a alegria, desta vez, é a felicidade de me tornar, por direito, aquilo que eu já me sentia, de fato, que é um cidadão das terras piauienses. Além da homenagem na Assembleia, o vice-presidente-general Hamilton Mourão cumpriu outras agendas em Teresina. A repórter Tereza Val traz mais informações. A agenda política, nesta sexta-feira, foi movimentada em Teresina por conta da visita do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, ao Piauí. Ele foi recebido pela manhã pelo prefeito da capital, Firmino Filho. Esteve no Palácio de Carnac, onde foi recebido pelo governador Wellington Dias. Ele estava acompanhado dos senadores Ciro Nogueira e também Marcelo Castro. Lá no Carnac, o vice-presidente da República recebeu algumas reivindicações do governador do Estado, Wellington Dias. Ele solicitou para Hamilton Mourão que haja uma intervenção para resolver o impasse jurídico na questão da parceria público-privada para a conclusão das obras do Porto, aqui no Estado do Piauí. O vice-presidente também recebeu reivindicações por busca de recurso para obras nas barragens de Castelo, Piaus e Milagres. De lá, do Carnac, eles seguiram então para a Assembleia Legislativa, onde ele foi agraciado com o título de cidadania piauiense, que foi proposto pelos deputados Henrique Pires e também pelo deputado Fernando Monteiro. O vice-presidente da República seguiu para entidades representativas do segmento empresarial da indústria, para a Federação das Indústrias, onde foi recebido por empresários também pelo presidente da Casa, ex-deputado Antônio José de Moraes Souza Filho. De lá, ele faz uma agenda ainda no Estado do Piauí na noite de hoje. Ele participa da abertura da 24ª Convenção Logista no auditório da Faculdade Nova FAP. E amanhã, sábado, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, vai cumprir a agenda no município de Pedro II, ao norte da capital, onde ele tem familiares. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram através do endereço TV Assembleia PI. E veja no próximo bloco, a primeira mini franquia da cadeia produtiva do Coco Babassu, é inaugurada na zona rural de Teresina. Música 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 Durante essa semana no Poder Legislativo, Estadual, os deputados cobraram melhorias no abastecimento de água para o semiárido piauiense e defenderam a permanência da sede da Chesf em Teresina. Na segunda-feira, foram realizadas duas sessões. Foram lidos quatro ofícios, aprovados oito projetos de lei e 37 requerimentos. O deputado coronel Carlos Augusto requereu melhorias para o município de Campinas do Piauí. O deputado doutor Hélio requereu obras nas estradas do litoral. O deputado Henrique Pires propôs homenagem aos engenheiros e técnicos de engenharia. Os deputados Gustavo Neiva e Tereza Brito cobraram do governo mais estrutura nos serviços de saúde pública do Estado. O deputado Francisco Lima respondeu afirmando que a internação hospitalar é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Teresina. O deputado Fernando Monteiro agradeceu a solidariedade recebida durante o período de licença médica. Terça-feira, os deputados Tereza Brito, doutor Hélio e Gessival de Zahia solicitaram recuperação das estradas da região norte. O deputado Francisco Costa requereu estudo de viabilidade para a implantação de usina de energia solar no município de São Francisco do Piauí. A deputada Tereza Brito apresentou projetos de lei sobre a contratação de portadores de síndrome de Dow e para a instituição da Semana de Combate à Mortalidade Materna. Na quarta-feira, a deputada Tereza Brito repercutiu a audiência pública realizada para discutir a situação dos pacientes renais crônicos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Stocles Filho, apresentou projeto de lei que reconhece de utilidade pública o Conselho de Detetives do Piauí. O deputado Francisco Costa requereu obras para os municípios de Francisco Aires e Amarante. O deputado Mar de Menezes solicitou à CHESF e ao Ministério das Minas e Energias para que o escritório da CHESF de Terezina não seja extinto. Na quinta-feira, foi realizar a sessão solene para a entrega do título de cidadania piauiense ao comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército em Terezina, coronel Alejandro Leal Farias, por iniciativa do presidente da Assembleia, deputado Temer Stocles Filho. Na sessão plenária de quinta-feira, o deputado Franzi Silva requereu obras para os municípios de Monte Alegre, Novo Santo Antônio e Corrente. Ele lembrou também o dia do contabilista e pediu contribuições para a campanha Abração Benedito. A deputada Lucy Soares solicitou informações sobre o número de crianças nascidas na maternidade Dona Evangelina Rosa desde 2010. O deputado Francisco Lima requereu realização de duas audiências públicas sobre saúde do meio ambiente com o uso do agrotóxico e também sobre o aumento do repasso do governo federal para o Fundeb. O deputado Henrique Pires propôs homenagem aos advogados. Na tribuna, o deputado Gustavo Neiva criticou o governo pela demora para sancionar e implantar a reforma administrativa. E o deputado Francisco Lima, líder do governo, respondeu às críticas e falou sobre a franquia da cadeia social e sobre o trabalho das quebradeiras de coco. Na sexta-feira, foi realizada a sessão solene para a entrega de títulos de cidadania piauiense ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, para o governador do Distrito Federal, advogado Ibanez Rocha Barros Júnior e para o desembargador, José Afrânio Vilela, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Os títulos foram propostos pelos deputados Henrique Pires, Fernando Monteiro e José Santana. A primeira mini-franquia da cadeia produtiva do Coco Babassu foi inaugurada nesta sexta-feira e será desenvolvida na Unidade Feminina da Fazenda da Paz. O objetivo é aproveitar integralmente a potencialidade e riqueza do Babassu. Pesquisadores da Universidade Federal do Piauí, representantes da Fazenda da Paz, internos e a vice-governadora Regina Souza conheceram de perto a execução das etapas do projeto. A ideia é transformar o Coco Babassu em inúmeros produtos, reaproveitando o alimento e ofertando novas possibilidades de mercado, como enfatiza o idealizador e coordenador geral do projeto desenvolvido pela UFIP. A gente está trazendo um modelo que vai conseguir domesticar o Coco Babassu, fazer um aproveitamento integral para a comunidade tradicional, a comunidade rural, aquelas quebradeiras de coco, aquelas pessoas que realmente vão e podem aproveitar toda a riqueza, toda a potencialidade do Coco Babassu. É um produto totalmente sustentável. Totalmente. Nós estamos trabalhando aqui com sete produtos das franquias sociais, que é o óleo extra virgem, com a produção do óleo, o leite do Babassu, o óleo tradicional, que é o azeite prensado a frio, o café do Babassu, com desenvolvimento nosso, a farinha do mesocarpo, a fibra do Babassu para fazer mantas fibrosas e o carvão ativado. Durante a visita, os pesquisadores demonstraram na prática como o Coco Babassu pode ser aproveitado. Nestas máquinas de prensa, o produto virou óleo extra virgem, leite de coco, farinha de mesocarpo e fibra de coco, o que prova o quão Babassu é sustentável. O projeto piloto vai funcionar na zona rural de Teresina, na unidade feminina da Fazenda da Paz. A ideia é dar a oportunidade para as internas aprenderem um novo ofício, ajudando assim no tratamento como enfatiza a representante da entidade. Esse projeto vem realmente para agregar mais valores em relação ao tratamento da dependência química porque elas vão aprender um ofício, vão aprender a ter conhecimento de fabricar um produto porque elas vão retornar para casa após o tratamento e nesse retorno para casa elas podem até procurar fazer algo que traga renda familiar para elas. Porque a Fazenda da Paz além do programa terapêutico a gente também se preocupa na questão da ressocialização e na questão também da profissionalização dessa forma de elas saírem ter uma outra visão de vida em relação ao tratamento da dependência química. Então, para a gente é extremamente importante quando a gente vê pessoas que têm iniciativa que valorizam que têm esse olhar social para dentro da instituição principalmente para esse público que muitas vezes as pessoas desacreditam. A iniciativa foi financiada por emenda parlamentar da então senadora e atual vice-governadora Regina Souza que já foi quebradeira de coco e acredita no potencial do projeto. O objetivo é provar que a pessoa pode viver disso aqui viver razoavelmente bem claro que a gente vai trabalhar mercado e também demonstrar para que outras pessoas se interessem porque a emenda a pesquisa não vai nós vamos fazer umas 5 unidades dessas mas depois tem que aparecer quem lista o Estado investir os empresários investirem para poder multiplicar isso e isso aqui ser um produto conhecido produto do Piauí. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook através do endereço tvalep.oficial E veja no próximo bloco o governo federal anuncia novas regras para a lei de incentivo à cultura. O mundo está cada vez mais dinâmico e para ficar bem informado acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais você pode assistir a TV Assembleia ao vivo onde você estiver curta também a nossa fanpage tvalep.oficial e o nosso canal no Youtube Legislativo P tvassembleia.org é o que liga O governo federal alterou as regras para incentivo à cultura e decretou o fim da Lei Rouanet projetos culturais mais próximos das comunidades ganham mais atenção a eles vão ser destinados a maior parte dos recursos vindos do imposto de renda das empresas O que antes era Lei Rouanet passa agora a ser lei de incentivo à cultura criada 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 nos anos 90 a lei veio para incentivar a obtenção de capital privado para financiar projetos em troca de abatimento no imposto de renda das empresas novas regras passam a ser observadas a principal delas é na queda do valor máximo por projeto inscrito passa dos 60 milhões para apenas um milhão de reais os projetos contemplados devem disponibilizar de 20 a 40% dos ingressos gratuitos para pessoas carentes o valor deles cai de 75 para 50 reais e é quem está diretamente ligado ao incentivo à cultura no estado que destaca as novas regras há 20 anos o professor Luiz Sá coordena o projeto música para todos efetivamente no meu entender que eu tenho acompanhado nas discussões é que os musicais que são projetos muito caros que envolvem muita gente está ficando de fora mas eu creio que ele também não ia a 60 milhões num projeto então eu creio que isso no futuro vai se ajeitar ali porque efetivamente a nossa cultura é muito forte é muito necessária gera muita renda para o governo embora o dinheiro seja dele mas gera muito imposto muita coisa muito posto de trabalho sobretudo no musical que tem muita gente trabalhando ficam de fora das novas regras projetos de reestruturação de patrimônios tombados construção de teatros e cinemas além de entidades sem fins lucrativos o que para a presidente da associação Amigos do Museu do Piauí Cláudia Simone pode representar a passão importante na descentralização dos gastos favorecendo assim os projetos fora do eixo Rio-São Paulo agora nós temos a intenção de propor projetos para a nova lei de incentivo à cultura e que seja aprovado então agora com essas novas mudanças focadas em desenvolver projetos no norte e nordeste eu acredito que as coisas vão melhorar para a gente dificuldades no incentivo à cultura são destacadas também pelo jornalista e produtor cultural Jader Damasceno um dos fundadores do coletivo Salve Rainha criado em 2014 ele teme que as novas regras venham prejudicar as ações culturais quando a gente diz ah, está tendo financiamento se o financiamento que era dito coletivo maior, amplo ano passado nunca chegou nesses produtores imagine nesse que já é reduzido e cheio de falhas não vai chegar nunca o dia do policial civil foi comemorado hoje em Teresina e marcado por homenagens a agentes peritos e delegados que se destacam na corporação autoridades delegados policiais civis prestigiaram a solenidade é uma função muito gratificante é uma função exaustiva porque nós não temos horário qualquer horário do dia e da noite nós podemos ser acionados e temos muitas metas aqui no Piauí já avançamos muito no combate a esses crimes violentos pelo DHPP avançamos muito na questão do enfrentamento ao tráfico de drogas ao enfrentamento à violência contra a mulher e nós queremos agora também melhorar o índice de elucidação desses roubos esses roubos que afligem a sociedade essa é uma das nossas metas aumentar a resolutividade e diminuir a ocorrência de roubos nós estamos aproveitando a data que se comemora o dia da polícia civil e nesse momento de homenagear tantos policiais civis que se destacaram na corporação como aquelas pessoas que tem afinidade com a polícia civil então é um momento importantíssimo para que nós possamos dar esse reconhecimento àqueles que colaboram com a nossa polícia civil as perspectivas futuras eu sou muito otimista quanto a isso nós temos muitas ações que serão desenvolvidas para benefício dos nossos profissionais as condições adequadas e ideais de trabalho para cada equipe da polícia civil da polícia militar e do bombeiro é uma questão eu acredito que inicia-se efetivamente esse ano mas que nós teremos aí toda essa gestão para finalizar durante o evento realizado no auditório da Acadepol foram homenageados e agraciados com certificados de reconhecimento pelos serviços prestados 76 policiais e delegados da polícia civil do estado é uma data muito importante para a gente inclusive até pelo fato da gente estar sendo homenageado hoje com a medalha de honra ao mérito da polícia civil e a polícia civil ela é de extrema importância é auxiliar da justiça nos inquéritos policiais então a gente nesse dia que passado 21 de abril comemora o dia da polícia civil o dia de todas as polícias inclusive também até da polícia militar a gente na verdade está de parabéns por esse desafio grande que é proteger a sociedade a delegacia é o primeiro contato do povo com o estado então hoje o povo se desloca a delegacia muitas vezes para procurar uma informação uma orientação então o papel do policial civil do delegado de polícia na sociedade é um papel realmente de extrema relevância então um dia como esse é importante a gente comemorar até para levar a nossa autoestima porque é uma labuta realmente que requer assim um certa vocação você tem que ser vocacionado para você lidar com problemas e soluções de problemas e o trabalho de inteligência de setores da polícia civil tem evoluído nos últimos anos possibilitando aos policiais a resolução imediata de alguns casos apesar dos avanços importantes a classe também reivindica melhorias da estrutura de trabalho principalmente no interior do estado a falta de estrutura mas está melhorando a cada passo é uma busca incessante principalmente pela secretaria de segurança atrás do governo nós sabemos que estamos num momento de crise do país mas temos que pedir cada vez mais além de material humano concurso também melhoria nas nossas delegacias o policial civil sempre é um guerreiro obstinado a gente entra na polícia civil por questão de vocação e profissão então os obstáculos você vence no dia a dia mas que a satisfação maior é a proteção à sociedade é aquela resposta satisfatória de uma investigação bem feita o ALEP TV segunda edição fica por aqui você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org e acesse também mais informações através das nossas redes sociais no youtube pelo canal legislativo UPI pra vocês de casa uma ótima noite e um bom fim de semana e um bom fim de semana